Rick Grimes 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 e tem uma galeria de capas, são 64 páginas e é uma história completamente bizarra bem, obviamente que eu não estava esperando nada por ela então não vou dizer que ela me decepcionou nem é tão ruim assim ela é simplesmente bastante estranha mas nessas, eu tentando contornar como que eu vou falar de 64 páginas sem contar spoiler podemos dizer que em 2016 talvez, ou logo que The Walking Dead foi criado o Robert Kirkman para convencer os editores da IMAGE a essa história de zumbis ser publicada eu já contei em outros vídeos do The Walking Dead eu gosto bastante da série em quadrinhos assisti tudo que saiu da série live action o Robert Kirkman, ele estava num momento onde os zumbis não estavam muito em alta a gente tinha acabado de lançar aquele extermínio que é um zumbi um pouquinho diferente mas não estava em alta definitivamente era um filme um tipo de filme muito trash mas como convencer a fazer uma história sobre zumbis? bem, ele soltou isso a meio uma lenda não sei o quanto é verdade o quanto é realmente só uma lenda o Robert Kirkman falou que por trás de tudo haviam alienígenas então zumbis, alienígenas, sociedade pós-apocalíptica blá, blá, blá ok, pode fazer sua história Robert Kirkman fez foi escrevendo, escrevendo, escrevendo relações pessoais encontros, descontros, mortes drama pessoal e mortos vivos, obviamente e aí perguntaram, né, os editores da E-Made eu não lembro quem que era o responsável e os alienígenas ele, alienígenas? nem lembrava que tinha feito isso bem, aqui ele resolve finalmente falar sobre os alienígenas é uma história que vai se passar num momento vai fazer referência a várias fases dos dos do The Walking Dead mas vai acompanhar o Rick Grimes em um determinado momento que eu diria que é depois da fase do governador antes da fase do 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 Negan e nesse interlúdio o que acontece é uma invasão alienígena então os alienígenas estavam mesmo por trás de todos esses mortos que caminham e os os alienígenas na verdade eles queriam atacar o terror porque eles estavam de olho na nossa água que é a grande moeda que eles têm a grande especiaria que eles estavam em busca e a história é isso porque aí depois dos mortos vivos todos os mortos que não se transformam em mortos vivos são revividos pelos alienígenas ganham uniformes e são e às vezes até poderes tecnológicos ou emulação de poderes através da tecnologia e para se transformar em escravos mas não é bem isso que acontece eles são bem escravos eles vão eles vão atacar o terror e é uma história completamente caótica começa a aparecer um monte de gente um monte de gente morre depois é ressuscitada com enxertos mecânicos a gente tem o o retorno do governador a gente tem o retorno da Lori o Rick com essa espada esse sabre de luz aparece tem participações especiais desde o aquele carinha lá que era o jogador de basquete que é o Tarizy até bem aqui do Martínez aparece nem lembrava desse cara mas o Rick tinha matado ele e tem uma discussão trazendo elementos inclusive de debates entre fãs aqui é o alienígena grandão que vai enfrentar todos eles vai ser uma espécie de mim um grande inimigo dos personagens tem a Andréia que na verdade ela não morreu então a invasão ocorre nem todas as pessoas morreram os que morreram ganharam esses poderes os que não morreram estão armados até os dentes e estão fazendo o que podem aparece um Negan com duas dois tacos de beisebol é é uma festa bizarra de uma viagem lisérgica de ácido que só o Robert Kirk não pode trazer para vocês e essa é a história não tem muito mais o que falar ela eu posso dizer que ela é divertida foi 25 reais 64 páginas ela se vocês encontrarem por promoção vai sair mais barato ainda e para quem gosta do The Walking Dead que querem quer ter lembranças daquela série e referências de todos os momentos tem até uma participação especial daquela daquela é é garota meio louquinha que aparece na última fase das histórias aparece o nome dela esqueci qual que é o nome dela aqui que é essa com essa roupa de sepolã que ela utilizava o o carinha lá que é tecnológico que faz mexe com tecnologia ele cria braços mecânicos como se fosse o Octopus aparece a Alfa e o Beta que estão controlando mortos-vivos de uma forma um pouquinho diferente festival de caos completo que é divertido é uma leitura super rápida despertenciosa completa não cria expectativas mas diverte e é isso que é Rick Grimes 2000 se vocês tiveram tinham curiosidade vejam um pouco mais das das páginas mas essa esse caos com caos completo e enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do Presto lá no facebook me sigam no arroba Presto Gaudi onde falam sobre filmes e séries no instagram tem o link na Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda bastante o canal a trazer sempre coisas novas sempre coisas diferentes até essas coisas mais absurdas como essa revista e comente nos comentários vocês tinham ouvido falar dessa revista sabendo o que se tratava ou não quando foi lançada em 2016 já faz um tempinho que foi lançada e a paninha ressuscitou agora trouxe vamos ver né vamos lançar e ver no que vai dar então comentem nos comentários quero saber de vocês a gente conversa por lá enquanto isso bem já falei todas as redes sociais ainda tem o podcast o Fortaleza Quântica lá no Spotify qualquer outro agregador de áudio tá meio parado mas vários episódios já foram lançados como eles são atemporais dá pra escutar eles mais de uma vez porque tem várias recomendações é isso vou ficando por aqui a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos tchau